Olá, seja bem-vindo à STP TV. Hoje vem falar sobre a Ilha do Príncipe, uma nova ilha. Porquê? Porque o investimento que lá está a ser feito merece ser destacado. Hoje tenho o prazer de receber Nuno Rodrigues, que é diretor executivo do grupo HBD, o maior investidor estrangeiro do momento em São Tomé e Príncipe. Vejo a próxima reportagem em que lhe mostramos algumas imagens do que está a ser feito na ilha e depois fico atento à nossa conversa. O Bombom é um pequeno ilhéu afastado da costa norte da Ilha do Príncipe, tornando-se a base perfeita para descobrir esta ilha mágica. O pequeno resort do hotel encontra-se no meio de uma floresta tropical exuberante entre colinas e estende-se ao longo de duas praias tranquilas. O Bombom Resort é um refúgio tranquilo, muito fora do comum, sobretudo pelas suas belas paisagens. Aqui, além do alojamento, encontra um restaurante onde pode gostar uma fusão de cozinha exótica e também local. Ao mesmo tempo, desfruta das vistas magníficas da Ilha do Príncipe e do oceano ao seu redor. Este resort de charme e elegância rústica disponibiliza-lhe bangalows desconfortáveis para a sua estadia, com localizações e vistas distintas para a piscina, o jardim, o mar ou a praia. O melhor é mesmo visitá-lo e sobretudo maravilhar-se com a fantástica Ilha do Príncipe. Como dizia, a conversa hoje é sobre a Ilha do Príncipe. Nós já devíamos isso aos principenses, já devíamos isso ao investidor que arrisca o seu capital numa ilha que durante 30 e tal anos não se passou rigorosamente nada lá. E, no entanto, aparece esse investidor a fazer uma aposta de risco, mas uma aposta, do meu ponto de vista, sólida, nessa ilha. Uma ilha, para todos, é considerada um autêntico paraíso. Uma ilha cujas pessoas, e é preciso sublinhar isto, porque eu também tenho a minha costela principense, mas cujas pessoas mereciam, obviamente, essa aposta. Lamentavelmente, uma aposta, enfim, feita por um grupo privado, mas que teve também eco no governo regional, mas que terá, do meu ponto de vista, e aqui o lamentável, algum entrave que eu sei, e que se calhar não vamos perder muito tempo a falar sobre ele aqui na conversa, mas que eu sei que existe por parte do governo central ou do Estado central, se quisermos dizer e colocar a coisa assim. Nuno Rodrigues, bem-vindo. Muito obrigado. Sei que fizeste um grande sacrifício por estar aqui nesta altura connosco, acabar de chegar de viagem, não é? Mas não é sacrifício, é um prazer. Não? Obrigado, então. Para nós também é um prazer, e acaba até por ser, enfim, um prazer quase que ilimitado ter aqui alguém da HABD ou com responsabilidades no grupo para falar connosco. A primeira pergunta, que é uma pergunta que eu tenho mesmo que fazer. O que é que terá levado a HABD a fazer esse investimento que está a ser feito e prometido e já a ser feito na Ilha do Príncipe, especificamente na Ilha do Príncipe? Eu penso que a melhor maneira de responder a essa pergunta é com outra pergunta. é depois de conhecer o Príncipe, como é que alguém é incapaz de não investir no Príncipe? E de facto, se calhar foi por falta de capacidade financeira ou falta de visão estratégica, mas a realidade é que o Príncipe é paradisíaco, como dizia bem. É um sítio que tem uma mescla única a nível de turismo, de cultura, de história. Fica situado no meio do Atlântico, tem uma proximidade geográfica a todos os mercados relevantes. Acho que é um investimento que a mim é-me difícil entender como é que ainda ninguém o tinha decidido fazer. Mas isso também fala um pouco do nosso nome. A verdade é que as dificuldades são muitas e o facto de termos o HABD, o Herbie Dragons, é um pouco aquela teoria ancestral de águas desconhecidas. Aqui há monstros marinhos e se calhar era isso que assustava tanta gente. Aqui há monstros, aqui não se sabe o que é que vai acontecer num sítio tão perdido, tão isolado. Isso não assustou o nosso fundador. E, como lhe digo, acho que só peca por tardio este investimento nesta altura. Sobretudo o interessante é o modelo de investimento, que é, do meu ponto de vista e do ponto de vista de muita gente, exatamente o modelo adequado para uma ilha com as características da Ilha do Príncipe. Um modelo conservacionista, ou seja, conservacionista da natureza, um modelo virado também para a aposta na qualificação das pessoas, para a preservação não só do património natural, mas também do património arquitetónico, que é rico, sendo pouco. Ainda é rico no Príncipe Estado. O vinha estando em degradação e também uma aposta óbvia nas infraestruturas. Isto está tudo a ser feito com a colaboração próxima do investidor da HBD. Em que ponto é que estão as coisas neste momento? Em que ponto é que, como diretor executivo do projeto, digamos, em que ponto é que ele está neste momento, sobretudo numa altura em que o Príncipe ganha uma centralidade mediática que nunca, mas nunca, nunca na vida teve? Em primeiro lugar, fico muito satisfeito pela centralidade mediática, e acho que o termo é exatamente esse, e especialmente pela colaboração que temos tido para que isso aconteça, porque isso dá o destaque ao Príncipe, que o Príncipe merece, sempre mereceu e continuará a merecer, e faço votos que essa centralidade mediática se alargue rapidamente a São Tomé com todas as iniciativas, porque estamos a falar de um país, e o todo é claramente mais do que a soma das partes, e o Príncipe será, se possível, uma alavanca para a promoção nacional. Em termos de investimento, é óbvio, começamos por um investimento na área do turismo, e em termos de ponto de situação, nós há dois anos adquirimos o Ilhéu Bombom, sempre foi um Ilhéu histórico, poucas pessoas sabem que era um resort feito para pescadores, basicamente, onde não se fazia turismo, turismo per si, fazia-se pesca, desportiva, e a primeira intervenção já foi uma intervenção estruturada, sua reabilitação completa, posso dizer sempre qualquer problema, gastámos cerca de um milhão de euros a recuperar todo o hotel, e os resultados estão à vista, é o primeiro hotel em África a ser certificado pelo ITR, pelo Instituto de Turismo Responsável, já é difícil essa certificação em África, já seria difícil em São Tomé, então no Príncipe com a dupla insularidade mais complicada é, mas prova que o caminho está correto e que é possível, e se é possível é porque de facto há um conjunto de circunstâncias e condições naquela ilha que passam pela biodiversidade, mas passam pela cultura, pela história e pela gente, mais que tudo. Em termos turísticos começámos por aí, neste momento posso, sem qualquer já questão de confidencialidade dizer, já apresentámos os projetos a licenciamento para duas novas estruturas hoteleiras, uma na praia Sundi e uma na praia Macaco, os projetos são relativamente conhecidos já a nível da população, até porque foram feitas as consultas públicas no âmbito dos surdos de impacto ambiental, que tem sido uma das maiores preocupações em todos os projetos que nós apresentamos, aguardamos a qualquer momento a aprovação dos projetos, de modo a podermos lançar concursos públicos e, Deus queira, iniciar a obra como esperamos ainda durante 2014. A nossa estimativa é ter hotéis abertos dentro de um ano e meio, dois anos. Isso é muito rápido. É rápido, mas não é assim tão rápido como parece. Nós estamos a intervir há três anos no território e uma das críticas, e daí eu salto para a parte da agricultura, porque essa é muito importante, uma das críticas que muitas vezes fazem à HBD é a amorosidade com que se vêem os acontecimentos, com que se começa a ver a construção dos hotéis. E o exemplo chave é a Praia Macaco. A Praia Macaco, quando nós a adquirimos, nomeadamente quando adquirimos a concessão e negociámos com o governo, tinha os resquícios de um hotel que nunca abriu, não sei as razões, mas a verdade é que nunca abriu, e que nos contava aos locais que a coisa não estava bem pensada, não tinha sido bem estruturada, depois acabou dinheiro, não estava integrado o material ao local. E a verdade é que as curvas de aprendizagem são muito extensas. E são extensas em São Tomé que têm capacidades logísticas muito superiores às do príncipe. Então, no príncipe, muito sinceramente, a curva de aprendizagem no príncipe tem que ser de dizer às pessoas, sejam humildes, esta terra rejeita quem não a respeita. E, portanto, nós temos que aprender a integrar-nos na terra, a perceber as dificuldades e a começar a desenhar em função disto tudo. E esta curva de aprendizagem não são seis meses, são, se for preciso, dois, três anos. Mas no momento em que esta curva se concretiza na apresentação de um projeto a licenciamento, esse projeto foi completamente pensado para ser sustentável naquele território, mereceu a concordância da gente do território e quando arrancar, arranca de pressa em termos de construção. Portanto, poderá ser rápida a construção, mas a execução e toda a fase de planeamento já demorou bastante tempo. E daí eu aproveitar para explicar o porquê, porque acho que é fundamental, porque isto explica também na agricultura. Porque nós, quando entendemos um projeto a HBD, entendemos o que são o turismo, são três vertentes, muito simples, é o turismo, a agricultura e o desenvolvimento e inovação social, que incluem as infraestruturas. A agricultura, eu já tive a oportunidade de o dizer anteriormente, até numa entrevista aqui na STPTV, a agricultura tem que ser pensada de uma forma, olhar para o século XXI. São Tomé e Príncipe é um território pequeno. Não pode competir por quantidade. Portanto, tem que competir por qualidade. E não vale a pena pensarmos que é a melhor qualidade do mundo. Já foi. Pode voltar a ser? Pode. Demora tempo. Porque para se chegar à qualidade, por exemplo, do cacau que há na Venezuela, é preciso 30 anos de produção de excelência. E nós hoje em dia temos alguns anos. É que nós às vezes esquecemos, já me interromper, às vezes esquece, sem só Tomé e Príncipe, que o cacau não deixa de ser sazonal, como é a vinha, para fazer o grano de vinho e que tudo também depende da qualidade constante e existe qualidade constante na produção. Mas também pode-se dizer que no Príncipe já temos meio caminho andado com o terreiro velho do Cláudio Coral. É verdade. E o terreiro velho é um excelente exemplo daquilo que deve ser pensado em termos do desenvolvimento, do desenvolvimento da agricultura, porque o truque do terreiro velho e o mérito do Cláudio Coral não está em produzir um cacau de excelência, está em oferecer uma forma de transformação única. E é isso que dá a mais-valia. E em termos económicos, para que haja desenvolvimento sustentável, para que haja melhoria sustentada dos salários, não basta produzir cacau e vendê-lo por atacado. Então é preciso transformá-lo de uma forma tão única que as pessoas estejam dispostas a pagar o tal prémio extra, que faz com que algo que custaria um euro em condições normais, ou se falamos 50 mil dobras ou 100 mil dobras, de repente salta para 10 euros num pequenino frasco. E a mais-valia torna-se tão interessante que permite de facto trazer e alavancar toda a economia de produção e empregados que estão a trabalhar. E tem outro condão que para mim é fundamental, que é respeitar, honrar a tradição, mas respeitando a evolução. Ou seja, enviar pessoas, e digo-o muito sinceramente, enviar pessoas para as roças, dizendo-lhes vamos fazer cacau, café, baunilha, vamos um pouco replicar o modelo dos vossos avós. Estamos a chamar a atenção a vários elementos do colonialismo e a vários fantasmas do passado. E isso explica muitas vezes a reduzida produtividade que se vê nas roças. Por outro lado, se dissermos às pessoas vão de facto plantar café, cacau, baunilha, mas não estamos a vender um saco de café em grão. Estamos a fazer este produto que é inovador no mundo. E as pessoas revêem o seu trabalho de uma forma diferente. E nós temos alguns exemplos de coisas que fizemos. Peço que me dê só liberdade só para contar. Força, sem problemas linhas. Uma das coisas que nós vimos quando pegámos nas roças era quase na existência de legumes, de vegetais e até de frutas, da produção de forma sustentada. E começámos a fazer isso na roça Paciência. E foram lançados a certa altura os cestos, os cestos da sexta-feira. Eram os cestos que juntavam uma série de produtos, hortícolas, algumas frutas e que depois eram vendidos na cidade. E que seriam a expressão máxima do que já se produzia em termos destes produtos na roça Paciência. A quantidade de pessoas que por regra trabalhava duas, três horas, ia-se embora, porque tinha outros trabalhos, uns pescates, a jornada tinha acabado, seja o que for, que começam a ficar à sexta-feira até cinco, seis, sete horas de trabalho porque querem participar nos cestos e que nos dizem que têm orgulho em ver depois o cesto que eles prepararam, todo arranjadinho, a ser vendido a um expatriado na cidade e que aquilo dá dinheiro para pagar o ordenado dessa pessoa nesse dia, por exemplo, é enorme. Portanto, isto prova que o caminho está certo. Agora, por fim, junta-se a isto a necessidade das infraestruturas e da capacitação profissional. Nós costumamos dizer muitas vezes, é fácil pensar que se vai abrir um hotel de cinco estrelas, é fácil pensar que se vai fazer agricultura de excelência, mas é óbvio que as pessoas têm que estar adaptadas para isso. E não lhes pode ser imposto, as pessoas têm que se apropriar destes projetos e sentir que eles são seus. E para isso têm que ter capacidade técnica para pertencer a estes projetos. Dar essa capacidade técnica só não basta. Nós costumamos muitas vezes dizer, num exemplo muito simples às pessoas, servir à mesa com qualidade de cinco estrelas não é fácil, não é nada fácil. E sabe-se do trabalho que isso dá, inclusive até de formação superior para o fazer. É verdade. E experiência e uma série. É um trabalho muito e exige uma dedicação constante. Mas para se poder dar estes conceitos a uma pessoa, para poder ser um funcionário de hotel de cinco estrelas, e cinco estrelas estou a falar por baixo, porque esperamos que nós estejamos acima disso em termos de posicionamento, é preciso que a pessoa primeiro tenha formação de vida relevante. Nós temos hábitos de saúde alimentar, toda uma série de hábitos. E não é uma imposição ocidental, são coisas da própria Organização Mundial de Saúde. As pessoas têm que, elas próprias, primeiro, reunir uma série de condições que têm que lhes ser dadas, que não têm, não é por culpa das pessoas. Se não há água corrente, a pessoa também não pode tomar bem todos os dias, como é evidente. Mas, de facto, quando sentes num hotel de cinco estrelas e aparece uma pessoa que sabe servir muito bem, essa pessoa tem que ter tido uma série de cuidados prévios antes de aprender a servir muito bem. E esse trabalho tem vindo a ser desenvolvido, sem dúvida, e vai-se notar cada vez mais. Portanto, nós quando entramos num período de construção agora, seis meses antes das aberturas, do que se chama as pré-aberturas dos hotéis, esta formação vai intensificar-se grandemente. Portanto, é quando começaremos a escolher as pessoas todas que no futuro integrarão estes projetos. Isto tudo vem complementado com as infraestruturas. O príncipe está isolado, portanto... Um bocadinho levantava dúvidas sobre a pressa na execução dos dois hotéis, exatamente por isso, não é? Exatamente por isso. Sabe que é o... Nós formamos dizer que a questão das infraestruturas, obviamente, sem acesso não há projeto. Para nós, a obra do aeroporto é estruturante, porque a pista, como se apresenta atualmente, não tem capacidade para os aviões que têm que trazer para o príncipe e reforços, turistas e o próprio tráfego interno em trilhas. Hoje em dia, vê-se que é muito difícil conseguir um bilhete nos aviões, no voo interno. Isto começa a ser limitativo para a economia do príncipe. A pista que nós estamos a construir já vai permitir aviões de médio porte, 50, 70 lugares. Eu também aproveito para esclarecer uma dúvida. Tem-nos sido muito perguntado, ou temos sido muito criticados, porque é que a pista não tem uma extensão superior e permite dessa forma a aterrissagem de aeronaves de grande porte. A pista não tem uma extensão superior por questões financeiras. Nós somos um investidor privado e também temos o limite do dinheiro que podemos gastar. Portanto, nós sempre dissemos, de forma muito aberta, nós estamos a construir este tamanho. Se quiserem construir mais 100 metros ou 200, por favor, o país não é nosso, o investimento... Claro. Nós estamos a participar com esta parte, complementem. Mas, por outro lado, os 1.850 metros de pista que estão projetados já permitem que o príncipe seja um aeroporto secundário a São Tomé. E isso... Isso é essencial. Isso é fundamental, porque assim, o preço dos bilhetes dos voos internacionais desce, porque deixa de ser necessário considerar como aeroporto secundário o Libreville, que é muito mais longe. Claro. E quer o A310, quer o A320, quer o próprio 737 ou 767, seja os da TAP, seja os da STP Airways, qualquer um destes aparelhos aterra em 1.850 metros. Que me diga que ele depois não descola. Completamente carregado, não, mas também se a terra é numa situação de emergência. Claro. E obviamente aí tem que tirar algumas malas para depois decolar. Mas de facto é esta mescla de todas estas atividades, e que são tantas mais, e por respeito a todas as pessoas que estão envolvidas dentro da HBD, nem me atrevo a elencá-las, porque certeza que falharia algumas e não quero fazer este mérito. Porque os pioneiros que temos na ilha sejam as pessoas que trouxemos de fora para dar capacitação, seja o maior trunfo que esta empresa tem, que é começar a atrair de volta aos talentos, a São Tomé-se de volta, a São Tomé e Príncipe, e no que esperamos sejam condições que se vão tornando cada vez mais atrativas para dizerem que não é, que já podem almejar a paridades com quem de facto recebe bons ordenados internacionalmente. Isto não quer faltar ao respeito a ninguém, mas nós intervimos na educação, intervimos na biodiversidade, nas florestas, na unidade que estão, na Santa Casa da Misericórdia. São tantas áreas que de facto às vezes até é um pouco assustador quando se pensa no tamanho que as coisas assumiram. Mas também o fazemos porque temos tido facilidade de conseguir explicar os nossos projetos de forma adequada ao Governo Regional e ao Governo Central, e temos merecido todo o apoio. Se não fosse assim, era impossível investir em São Tomé e Príncipe. Outra coisa, fazendo isso tudo que estão a fazer e com o reconhecimento que a ilha que está a ter, eu já te falei de centralidade, mas a verdade é que não é muito normal, aliás, não é nada, absolutamente nada normal, ver que para além desse trabalho todo existe obviamente uma ideia de marketing por trás. Apesar de tudo estar ainda no início, enfim, a oferta hoteleira tem que ser maior, percebes isso, a qualificação também tem que ser muito mais intensa e resolutiva em termos de capacidade de resposta, aqui uma série, as infraestruturas, já vimos isto tudo, mas mesmo com essas dificuldades começam já a fazer uma campanha de marketing muito interessante, coisa que se calhar o próprio Estado, o Estado Central São Tomé, ou seja, o Governo Central, não consegue ter essa capacidade. Como é evidente, também percebe-se que muita dessa campanha passa obviamente pela centralidade mediática, da centralidade mediática ao príncipe, mas há aqui algo de criativo que é tentar-se não gastar dinheiro, mas dando, obviamente, não fazendo grandes investimentos no marketing, mas dando visibilidade por outras vias, entrevistas, desde o Presidente do Governo Regional a dar uma entrevista a um jornal de referência angolano, um novo jornal, e a promover, e muito bem, os investimentos que estão a ser feitos pela HBD e a convidar outros investidores, como é óbvio e evidente, toda, ainda agora tivemos um viajante americano a dizer maravilhas daquele paraíso, quer dizer, há todo o Belenenses que está, neste momento é que estamos a gravar em São Tomé e Príncipe, também com um impacto mediático considerável, como é óbvio eu tenho que dizer que não sou de Belenenses, sou de Sporting, mas gosto de ver o Belenenses no Príncipe, mas, quer dizer, isto tudo, são coisas que não... Mas todos temos salvação ainda. Bem, a minha salvação vai ser ser campeão para o ano, mas agora falando da ida do Belenenses, a ida do Belenenses para o Príncipe, quer dizer, há aqui todo um conjunto de atividades que, de Marte, tem muito a ver com a criatividade e com uma certa forma de olhar para a ilha e de dar também a olhar a ilha, desde os outros documentários, jornalistas freelancers a promover em bloggers, quer dizer, de repente, de facto, aqui, em 3, 4 anos, entre o Governo Regional e a HBD e outros interessados, quer dizer, começa-se mesmo a pôr o Príncipe no meio dos mídia. Como é que vão responder a isso daqui por 3 ou 4 anos? Porque essas campanhas são para ter resultados efetivos daqui por 3 ou 4 anos, digamos, em termos de projeção daquilo que eu vou vendo. Será que nesta altura estão capazes de dar resposta a isso? Será que não vão encher a ilha de gente e torná-la pouco interessante e até, se houver exageros? É possível, desde já, pensar-se nisto, pensar-se nessa questão da sustentabilidade e no controle de visitantes? Isto está a ser pensado? No fundo, era isso que eu queria perguntar. Isso é uma pergunta grande. Sim, porque a pressão pode ultrapassar as expectativas, o que é normal, até. O que é normal. Eu daria uma resposta em 3 momentos distintos. O primeiro são as ideias que mudam o mundo e quanto mais divulgada uma boa ideia for, e temos a falsa modéstia de entender que a nossa é, porque não é só nossa, é nossa e de uma população que a aceitou e soube apropriar-se dela, quanto mais comunicada essa ideia for, mais vai inspirar gente pelo mundo fora, mais vai permitir que outras pessoas que têm o mesmo espírito dediquem algum do seu tempo a colaborar connosco. E quando digo colaborar connosco, não digo a trazerem dinheiro. Obviamente, se outros investidores de bom porte puderem vir e fazer mais e melhor, convidamos a fazer melhor. Para fazer mais, deixem-nos fazer nós. Se é para fazer melhor, venham com todo o gosto. Sabemos que o sucesso e a sustentabilidade económica da região autónoma do Príncipe e, consequentemente, com impactos diretos em São Tomé e Príncipe enquanto país, estará assegurada. E daí, a campanha de marketing. A campanha de marketing é um pouco oficiosa. Eu gosto sempre de dizer que nós não podemos promover nem o Bom Bom, nem o Omali, que são as nossas duas unidades turísticas, sem primeiro explicar à quase totalidade dos operadores turísticos mundiais o que é que é São Tomé e Príncipe, porque ninguém conhece. E dizem-nos isso, claramente. Mas esse desconhecimento é parte do mistério desta questão muito darwiniana, que a ilha jurássica e o que é que se passa ali, como é que apareceu tudo isto, como é que a Nature faz aquele trabalho e há espécies que não se conheciam. Isto tudo criou o mistério. E é este mistério que, perante os operadores internacionais turísticos, cria o interesse dos turistas, um sítio onde mais ninguém foi, um sítio inexplorado, um país novo. E é o que toda a gente procura neste século consumista, é novidade. O título do nosso programa é uma nova ilha. É verdade, é uma nova ilha. E então agora com os títulos e as parágrafas recentes de Príncipe, a ilha que pode mudar o mundo ou salvar o mundo, enfim. Portanto, é óbvio que há uma campanha de marketing que tem vindo a crescer de tom e sente-se isso especialmente nos últimos meses, já não é só uma promoção internacional do destino, começa agora a aparecer a promoção do próprio projeto, da ideia por trás do destino. Agora, isso cria responsabilidades, cria, mas estamos cá para elas, porque a melhor maneira de responder às expectativas é com resultados. Rodrigo, existe um bocadinho uma frase que eu retivo e que vai transformar-se na pergunta mais difícil. Eu cito, Príncipe é uma alavanca para o desenvolvimento das ilhas, ou seja, para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Aliás, Príncipe pode ser uma alavanca para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Tem sido fácil relacionar-se com o Estado Central, ou seja, com o Governo ou com os governos centrais? Tem sido cordial. Temos sido bem aceitos enquanto projeto. Eu sinto que, inicialmente, o nosso contacto era maioritariamente com o Governo Regional, por questões evidentes. Claro, é normal. É normal. Estamos a falar de um país que tem que saber respeitar a sua tradição democrática e as conquistas que teve. Uma das conquistas democráticas de São Tomé e Príncipe foi o Estatuto de Autonomia da Região Autónoma do Príncipe. E essa foi respeitada. Houve tempos de alguma dificuldade em entender, essencialmente, porque é que a HBD só investiu, ou quase que só investiu no Príncipe, e não tanto em São Tomé. Mas, se calhar, todas as pessoas que vão ao país rapidamente dizem a mesma coisa. Faz sentido para aquela visão que tem do desenvolvimento que o Príncipe está mais indicado. Ainda há dias, na recepção do Bolenenses, agora por causa da delegação do Bolenenses que eu acompanhei, o próprio Presidente da República, o Dr. Manuel Pinto da Costa, dizia a certa altura, enquanto olhávamos para uma encosta e dizia, à delegação do Bolenenses, iam de ver o Príncipe, se acham que isto é verde. Pois. Portanto, esta noção, que é própria já dos locais São Tomenses, também é fácil perceber de fora. E, portanto, por aí a nossa questão. Agora, há muitas dificuldades a nível do relacionamento com as autoridades. E é por existirem essas dificuldades que entendemos que se cria um clima de parceria. Porque qualquer autoridade que simplesmente aceita tudo o que um investidor lhe impõe, não criaria no investidor, como nós temos e com o nosso perfil, confiança. Se qualquer coisa que pedimos nos é dada sem questionar, e não há ali retração, se isto é assim connosco, será com todos. Sim, muita gente pensa que isto é bom para os investidores, mas é exatamente o contrário. Não é, os investidores têm muitas dificuldades atualmente em São Tomé e Príncipe. Eu digo-lhe que se não houver uma intervenção séria a nível da reforma legislativa do apoio ao investimento, e eu não digo apoio ao investimento em termos de concessão de isenções e benefícios, porque isso nós não temos quase nada. Ou digo-lhe o que temos até, enfim, está 20 anos atrás do que teria qualquer outro país da lusofonia, como Cabo Verde, Moçambique, Angola, portanto, é uma diferença abismal. Não é por isso que lá estamos. Estamos lá porque entendemos que a rentabilidade económica do projeto é possível e faz sentido tentar mudar o mundo a partir dali. Mas é preciso uma intervenção diferente. E é preciso uma intervenção que atraia, mas que regule. E essa era uma pergunta que me tinha feito e que eu gostaria de deixar essa nota. A entrada massificada de turismo não é futuro para São Tomé e Príncipe, na nossa opinião. Não. O turismo massificado é um turismo que conta os trocos, que não deixa para trás, que não respeita a cultura e herança normalmente. São as pessoas que procuram as férias baratas e as promoções. Pronto, coitado, eu respeito isso perfeitamente, as pessoas não têm condições para mais. Mas também não deixam na economia. Muitas vezes ficam confinadas aos hotéis porque é o tudo incluído. E o que se procura aqui é um turismo de excelência. São pessoas que não têm constrangimentos financeiros e que 10 destes valem mil dos outros. É isso que se procura. E com menos impacto ambiental. Muito menos, porque se for ver a totalidade dos nossos projetos, a Praia São Dias tem 15 chaves, ou seja, tem 15 quartos. O Bombom atualmente tem 19 e a expectativa é reduzir para 5 no futuro, fazendo muito mais exclusivo. A Praia Macaco, que é o maior empreendimento que temos, quando eu digo que tem 54 quartos, as pessoas dizem-nos, mas um hotel grande costuma ter 200, mas isto para nós é o conceito de um hotel já muito grande. Entre todos, estamos nos 73, 88. Como vê, isto não trará muita gente, mas trará gente que interessa. Isto é ótimo de dizer. Mas irem voltar e insistindo na relação com o Estado do Governo e com o Estado Central. Que é o seguinte, nós temos muito maus índices nos diversos relatores internacionais, no Doing Business, mas, enfim, que castiga muito a nossa falta de iniciativa regulamentar ao nível dos licenciamentos, o longo timing de licenciamento, prazos dilatadíssimos por outro tipo de atos, atos administrativos, afins jurídicos de uma forma geral. Isso é fácil de ultrapassar-se quando se entra dentro, ou se tem que entrar dentro de uma administração pública tão pouco moderna como é a administração pública de São Tomé e Príncipe, apesar dos esforços que têm sido feitos no sentido de a reformar e de a atualizar. Como conviver com isso para um empreendedor, ou para um empreendedor, perdão, para um investidor estrangeiro que tem feito a aposta que vocês têm feito? Com muita seriedade e muita calma e muita persistência nos resultados que se pretende atingir. A situação não é nada simples. Em primeiro lugar, pela própria, e peço desculpa, eu vou recuar um bocadinho aos tempos em que ainda exercia a minha profissão de advocacia, mas me ajudam de alguma forma a poder comentar algumas dessas coisas também, e acho que isso é importante, apesar de já não exercer hoje em dia, mas a verdade é que desde a própria questão da propriedade ou legitimidade de quem tem a terra e que tenta transacioná-la, e depois os registros são muito complicados de se entender, porque há vários títulos sobre títulos e isto é muito complicado, depois há uma certa desadequação do sistema também de correlação entre o registro matricial e o registro perdial, muitas vezes temos diferentes proprietários e com diferentes direitos que são válidos, depois o próprio código de investimento que não regulamenta como é que se vai avançar numa situação destas, depois a questão dos vistos do Tribunal de Contas, que são um processo muito complicado, porque o visto do Tribunal de Contas é emitido normalmente em função de muito investimento já feito, ou seja, um visto para ser emitido, porque suponho que uma pessoa já fez um projeto completo, já investiu num projeto, já gastou todo o dinheiro de projeto, de arquitetos, de engenheiros, de tudo o que for envolvido, já obteve o licenciamento, já tem um concurso público apresentado no mercado. E só depois vem o... Se o senhor lhe disser que num investimento da Praia Macaco, nosso investimento estimado está nos 27, 28 milhões de euros de empreendimento, normalmente os arquitetos e os engenheiros trabalham com percentagens destes valores. Se trabalharem com 2, 3, 4, 5% deste valor, é muito oneroso dizer a um investidor que não tem qualquer segurança jurídica no seu investimento, até ter o visto, mas que tem que despender 5% ou 6% para poder chegar ao ponto onde pede essa segurança jurídica. Portanto, este sistema tem que ser rapidamente revisto, porque nós corremos o risco. Eu admito que o fiz consciente da capacidade que tínhamos de ultrapassar os obstáculos, mas há muito investidor que poderá não estar disposto a correr este tipo de riscos de instabilidade, que ainda recentemente o próprio Banco Mundial, e também me disse a mim, em algumas das discussões que tivemos, o próprio Banco Mundial levantou uma série de questões relativamente à credibilidade e sustentabilidade jurídica do sistema para poder apoiar os investidores e dar-lhes garantia que, de facto, os direitos iriam ser reconhecidos e indenizados e tudo mais. Este é o principal problema. Eu acho que se o Estado conseguir resolver este problema, dar segurança aos investidores, no sentido de dizer não se preocupem, porque o vosso direito é válido, nós vamos fazer o que podemos para apoiar a que seja reconhecido e depois pode ser protegido internacionalmente por instituições como o Banco Mundial, o investimento em São Paulo e Meio Príncipe pode disparar. Agora, passa pelo governo. O problema é que se tivermos uma rotação muito elevada de governos e continuarmos a ter situações de governos que, como estão, às vezes parece, com todo o respeito, não ponho aqui em causa nenhum dos membros do anterior, do atual, do futuro executivo, mas que estão sempre com a cabeça no cepo, porque as moções de censura são constantes, as alterações governamentais também. Enquanto esta situação de instabilidade política se mantém, não há nenhum governo que depois tenha a força e capacidade para mudar esta situação jurídica. E fazer as reformas necessárias. Era fundamental, como se dizia também aqui em Portugal, conseguir haver uma maioria que pudesse efetivamente governar com tranquilidade e ter a coragem de tomar as decisões necessárias para que, de facto, em termos económicos, o país possa progredir. Não tenho a mínima dúvida que o país tem três futuros. É o turismo de excelência, a agricultura de excelência e os serviços que pode oferecer, nomeadamente no nível dos serviços financeiros. Está num enclave tremendo na zona, Angola, Nigéria, tanto serviço, tanta coisa. Para mim, estes três resolviam de uma forma tremenda. Não, Rodrigo, eu não posso concordar mais, porque já estou cansado de insistir no mesmo, mas também não vou desistir de insistir no mesmo. Vamos não tanto com ideias que pegam fogo. Com certeza, com certeza, porque aquele país e aquela gente de São Tomé e de Príncipe merecem, 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 merecem tudo. A gente que merece, gente que merece, merece tudo. Portanto, partilhamos a ideia de um país de excelência, não é? É assim que um país pequeno consegue chegar longe. Costuma-se ter isso muito em termos de Portugal. Quando Portugal foi uma grande potência colonialista e perdeu tudo o que tinha, e a realidade é essa, e perdeu e fez muitas más apostas, e a certa altura era defendida a teoria do Quinto Império. O Quinto Império baseado na capacidade intelectual, na inovação intelectual. E é isso que os países mais pequenos têm para oferecer. Eu há dias tive a oportunidade de estar numa conferência em que estava um deputado federal de Minas Gerais, do Brasil, e o Estado monstruoso dentro do Brasil. E ele dizia, os portugueses são fundamentais, porque os portugueses têm um know-how. Podem não ter diamantes, minas, nada disto, mas têm um know-how. E quando uma pessoa replica isto para São Tomé, é exatamente o mesmo. Tem condições para dois dos vectores, que são o turismo e a agricultura. Mas o know-how vai ser o que consegue fazer este país ir adiante. E, sobretudo, promover o terceiro setor, que é o serviço financeiro, que é essencial naquela nossa zona. Não, Rodrigues. Fundamental. Agradeço. Eu é que agradeço a oportunidade. Não podia ter corrido melhor. E a ver se voltamos a encontrar aqui, já com os hotéis feitos, que apavoramos, e especificamente sobre eles, os novos. Espero que sim. Obrigado. Agradeço a todo o gosto. Muito obrigado. Enfim, terminamos a conversa com a excelência da HBD em São Tomé e Príncipe. Portanto, a nossa emissão vai continuar. Não sei daí, porque já a seguir temos a rubrica das notícias, ou sobre as notícias. De volta para falar e para destacar notícias internacionais que devem merecer a nossa análise. A Confederação Empresarial, o Secretariado Executivo da Cplp, acabam de assinar um murante entendimento. A Guiné Equatorial torna-se assim o mais jovem país da Confederação Empresarial. Salim Abdullah, presidente da CES-Cplp, aponta as vantagens para os novos Estados-membros. O murante entendimento entre a Confederação Empresarial Lusófona e o Secretariado Executivo da Comunidade Língua Portuguesa vai permitir à Confederação estar representada na próxima cimeira em Dili, no mês de julho, onde a Guiné Equatorial se tornará no nono Estado-membro de pleno direito da comunidade lusófona. Os representantes do governo Teodoro Obiang já participam no Fórum Económico de Luanda a 16 e 17 de julho, para fortalecer e dinamizar ainda mais o imprescindível e necessário desenvolvimento. O primeiro-ministro de Cabo Verde assegura que nos próximos meses vai fazer grandes mudanças a todos os níveis, isto na estrutura política do país. Admite também estar a analisar uma eventual remodelação governamental. José Maria Neves, que falava aos jornalistas numa conferência de imprensa ao dar conta da visita de trabalho que efetua quarta e quinta-feira a Angola, indicou que está atualmente a fazer uma avaliação global das diferentes dimensões relacionadas com a governação do país e também com o cumprimento do programa de governo. De seguida, duas reportagens que nos chegam de São Tomé e Príncipe, também a merecer destaque A histórica localidade de Fernão Dias, uma das referências do massacre de 1953, fica a menos de um quilómetro da vila de Micoló. Por diversas vezes, a população desta comunidade também ergueu barricadas na estrada, que dá acesso à única draga da reia do país, em protesto à má qualidade da via rodoviária. Com as eleições legislativas e autárquicas agendadas para este ano, os habitantes de Fernão Dias preparam um novo protesto, desta vez também pela falta de água. A gente está mal, a gente bebe água de rio, a casa está mal disposta, a casa está, a janela arrancada, toda a parede está arrancada, a gente se sente muito mal aqui. O bombeiro já tem três semanas, duas semanas e tal, quase três, que o bombeiro não chega com água. Então, essa água de rio que nós estamos a beber. Estrada também não está boa. Desde o tempo do governo do Patrício Trovada, que fizeram, deram um jeito na estrada e até então, até hoje, a estrada está mal. Chamamos a ambulância para vir buscar um doente, a ambulância não vai querer vir, porque a estrada está e mesmo a ambulância vindo. Em termos de mulher grávida, para ir ter bebê, a ambulância não pode ir com velocidade e é perigoso. Usamos a água do rio, a água do rio, uma das águas que, pronto, contém muitas matérias, muitas doenças. O único meio é esse meio, que já não tem mais de ter, mas a água, além disso também, o presidente aqui de Câmara também, de Lobata, não, apastou aqui já quatro meses, não viu, nunca vi esse homem aqui. Os moradores de Fernão Dias dizem-se abandonados e entregues a sua sorte. Vê, vê o estado, vê, Sanzala, vê, como está, vê Sanzala, como está, vê, está tudo feio, está tudo feio, dá-me dor, isso, estamos a viver muito mal, muito mal mesmo, estamos a viver muito mal, aqui, nessa Sanzala, vê, Sanzala está muito mal. Nós temos cá um vereador, o presidente de Câmara, que nós não conhecemos, nunca passa por aqui pedindo pelo menos o que está acontecendo na zona. Só eles estão a necessitar um, os nossos apoios. Temos uma creche, está por acabar, esta creche foi construída no partido de Patrícia Trovada, deu grande apoio e lançou a primeira pedra. Eles tomaram providência para acabar essa creche de três meses, mas, se o senhor vê essa creche, dá pena. O capim já encheu de tal maneira que nem dá para ver creche. O governo que entra aqui, que quer a nossa confiança, o nosso voto, tem que fazer o que é bem para a zona. As coisas têm que consertar a estrada, põem água e votam. Voto por água, voto por estrada, são os slogans que os habitantes de Fernão Dias preparam para as próximas eleições. É a segunda vez, em sete meses, que a população da vila de Micoló decide erguer barricadas na estrada que dá acesso à comunidade e à única draga da reia do país localizada em Fernão Dias. Houve a primeira vez, fizeram barricada, houve compromisso perante o Estado, perante o Ministro das Obras Públicas, comprometeu-se com um prazo de repararem a estrada. Inclusive, deram início, taparam alguns buracos, abriram umas fendas para depois terem que tapar e nunca mais fizeram. abandonaram isso. A população de Micoló está revoltada. Uma mulher saiu aqui grávida a ir para o hospital. Deu uma moto na estrada devido a estrada. O carro bateu no buraco e matou o garoto. Através de quê? Através de estrada. Os habitantes de Micoló exigem a intervenção urgente do governo. Caso contrário, ameaçam manter a barricada por muito tempo. Queremos a presença de um membro do governo aqui. Senão, nada vai ser feito aqui. Nada vai ser feito aqui. Nada vai ser feito aqui. O nosso Estado, o nosso governo tem que evitar de fazer promessas que não cumprem. Quando nós assumimos o governo, quando nós assumimos a responsabilidade do país, temos que ter capacidade de resolver pequenos problemas. Porque esse problema não é assim tão vasto, tão grande e que não dá possibilidades de resolverem. Eu não sei quantos anos nós estamos na independência, coisas pequenas para se resolver não se resolvem. São promessas, promessas, promessas. Quem quer trabalhar não deixam de trabalhar. Epa, não pode ser. A carência de água também é motivo de reivindicação em Micoló. Nós temos problemas, não só problemas de estrada, nós temos problemas de água. Existem uns chafarizs que pessoas levantam meia-noite, uma hora da manhã para apanhar água. Mas já há promessas, já há projetos, já não sei o que. Fala-se nos projetos, fala-se nas promessas e não fazem nada. Nós não podemos ter Santo Tomégo como realmente o que prometem. Perante o clima tenso, um vereador da Câmara Local reuniu-se com a população para anunciar o início das obras de reparação da estrada. Na sexta-feira haverá lançamento de pedra da estrada de Micoló. E portanto, é um processo que tem a dizer a população neste momento. Queremos ver máquina aqui primeiro. Quando máquina tiver aqui primeiro, aqui a construção até Micoló, vamos abrir a estrada. A vila pescatória de Micoló está localizada a cerca de 10 km a norte da cidade de Santo Tomé. A emissão termina aqui. Temos encontro marcado no próximo sábado às 18 horas. Não se esqueça que todas as segundas e quartas-feiras está aqui Abigail Tini Cosme. Recebo os mais variados convidados para conversas sempre cheias de boa disposição e temas pertinentes. Por isso, fique atento. Já sabe, eu sou Abílio Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão. é um, com a parte de A CIDADE NO BRASIL 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 O Sobret Dod喂 Comprimentos Tem 30 anos DROGANTE Tem que ver se chama a estrada O que é isso? Você está lá. Estão para o que você tem? Não, não, não! Não, não1, estou a fazer sandalhão. Estou aqui, sabez! alles aqui, sabez! Isso está bem todo. Você está aqui! Fique warrior! Fiquei! Fiquei para a responsabilidade! Fiquei para a responsabilidade! Fiquei para o trabalho! Fiquei para a responsabilidade! A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, meu senhor, o senhor só tem que, a única coisa que fazer é vender. O senhor não tem mais nada para fazer na vida. Eu sei que lá atrás da casa do senhor tem um grande terreno onde o senhor pode cultivar. O senhor pode cultivar, fornecer à população alimentos, em vez de fornecer medicamento. E outra coisa, quem sabe onde os medicamentos vêm dele? Há muitos medicamentos que vêm ilegais, vocês estão a perceber. Vocês não podem andar atrás de medicamentos mais baratos. Isso é porque vocês vão ficar com um problema grave. Veremos. O senhor vai avisar aos seus companheiros que é para mudar de estilo de vida. Porque assim está a passar por indicar a população, em vez de melhorar. O senhor também nunca mais compra medicamento na rua. E como é fácil? Eu fiquei doente e depois eu vou comprar medicamento. O senhor tem que ir ao médico. O médico faz-te a consulta, passa-te a receita. Tu vais à farmácia e comprar os medicamentos. Estás ouvindo? Olha, falando em receita, preste-me só a receita. Olha, está aí. Três vezes ao dia, ele tem que comprar na farmácia. Tá bom senhor doutor? Ok, o senhor doutor, ele tem que irá falar com a mãe que ela fez a píner Nabila com a mi-jean doi faça. Mas ela é a píner, ele tem que irá falar com a mi-jean doi faça. O senhor doutor, ele tem que irá falar com a mi-jean doi faça e primão é bem. Vai, ele tem que irá falar com o meu apartão. Você quer a matem? Transcrição e Legendas Pedro Negri